Fala pessoal, tudo bom? Hoje trazendo para vocês essa belíssima picape Chevrolet C10, ano 1972, carro em excelente estado de conservação, manutenção rigorosamente em dia, veículo na exclusiva cor amarelo-lotus, estado do assoalho da caçamba, belíssimo, o veículo conta com quatro pneus BF Goodrich All Terrain, pintura lisa gente, sem detalhes, vamos dar uma olhada pelo interior, interior bastante original, acabamento de porta intacto, volante original, painel original, muito bem cuidado, acabamento em bom estado realmente do veículo gente, bastante original, vamos sentir o motor 261, 6 cilindros, toda a gasolina original, hein? É isso aí pessoal, C10, ano 1972, disponível para venda, chama no privado.